Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o Xperia M4 Aqua, mais um aparelho à prova d'água da empresa japonesa e todas as informações sobre ele você confere agora em nosso review. Assim como o M2 Aqua, seu irmão mais velho, o M4 Aqua também conta com uma camada de vidro tanto na parte frontal quanto na traseira do smartphone. Mas comparando os dois aparelhos, podemos notar algumas diferenças bem significativas. O M4 Aqua ficou mais leve, com 136 gramas em comparação com 149 gramas da geração anterior. E também 1.3 mm mais fino. Porém, o ponto mais interessante no modelo é que ele é claramente inspirado na linha Xperia Z, conhecida por ser a top de linha da marca. Além disso, ele conta com características já recorrentes nos smartphones da Sony. O botão Power, encontrado na lateral direita do aparelho, já é uma marca bem reconhecida entre os acompanhantes da empresa. Abaixo dele encontra-se o ajuste de volume e um botão destinado exclusivamente para a câmera. Como é um aparelho de 5 polegadas, sua ergonomia é positiva independentemente do tamanho das mãos. Mas vamos ao grande diferencial do modelo. O M4 Aqua conta com uma certificação IP68. Traduzindo, isso demonstra que ele é resistente tanto a poeiras quanto a imersão em água, com até 1,5 m de profundidade por 30 minutos. Em nossos testes, o aparelho realmente se saiu bem. Mas há um pequeno detalhe. Quando o M4 Aqua está molhado, ocorre uma perda significativa na sensibilidade do painel. Não é algo permanente, mas que realmente interfere durante o uso. Portanto, mais indicado é secá-lo antes de utilizá-lo novamente. Como a linha M Aqua da Sony introduz aparelhos considerados intermediários, a tela é um dos aspectos médios do modelo. As 5 polegadas com resolução HD são bem condizentes com o que pode ser visto no mercado. Por isso, conforto e boa visualização de vídeos foram algumas das virtudes em nossos testes. Em nossa avaliação, navegamos por 3 horas por redes sociais, portais de notícias, além de exibir alguns vídeos. Em um momento algum tivemos algum tipo de incômodo, seja com caracteres pequenos ou com vídeos sem muita qualidade. Por isso, o M4 Aqua também se mostra uma escolha indicada para quem quer aproveitar diversos tipos de conteúdo. O brilho do painel é totalmente aceitável e não é necessário ajustá-lo ao máximo para trazer conforto ao usuário. Mas em locais externos, é possível que você tenha que aumentar um pouco o brilho do painel, já que a imagem naturalmente perde um pouco de vivacidade. Outro ponto importante é o reflexo da tela. O Xperia M4 Aqua não é o aparelho que mais sofre com esse defeito, embora apresente alguns momentos bem incômodos, principalmente com fontes luminosas incidindo diretamente no painel. O M4 Aqua oferece um hardware prático, que basicamente consegue suprir qualquer demanda de uso. Seu processador Snapdragon 615, que conta com duas unidades quad-core, sendo uma com 1.5 GHz e outra com 1 GHz, é capaz de rodar basicamente qualquer aplicação hoje existente. Com uma memória RAM de 2 GB, o smartphone da Sony deu fluidez a praticamente todas as atividades, incluindo jogos mais pesados. O Real Racing 3, por exemplo, não apresentou engasgos, mas revelou algumas pixelizações comuns à capacidade de sua GPU, o que não é um problema tão grave assim. Com suporte a dois chips, uma característica bem positiva no cenário brasileiro, o aparelho também conta com 4G, Bluetooth, GPS e NFC. A possibilidade de expansão da memória é outro ponto bem positivo no modelo. É evidente que os 16 GB disponíveis não são bem suficientes quando temos um aparelho com belo potencial a ser explorado. Cedo ou tarde, a memória nativa acaba sendo insuficiente, por isso é possível expandir sua quantidade de armazenamento até 128 GB, o que é algo extremamente significante. A Sony, como já visto em alguns aparelhos, traz recursos bem interessantes no quesito audiovisual, o que aumenta a possibilidade de produção mesmo em nível amador. O HDR, por exemplo, é uma das ferramentas disponíveis no M4 Aqua, o que produz fotos bem interessantes em ambientes com luminosidades bem contrastantes entre si. Em relação aos vídeos, a análise é praticamente a mesma. A câmera principal, com 13 MP e capaz de filmar em Full HD, segue a linha fotográfica e consegue suprir demandas bem exigentes. Já a secundária, com 5 MP, filma em HD e é mais indicada para videochamadas. Segundo a fabricante, os 2.400 mAh disponibilizados seriam capazes de dar uma autonomia aproximada de 2 dias, seguindo alguns padrões de uso pré-estabelecidos pela Sony. Como de costume, também realizamos nossa avaliação padrão de bateria. Ao fim do período, restavam 25% de carga. Não é um resultado impressionante fora dos padrões, mas considerando que esse é um teste bem exigente, o M4 Aqua teve bom desempenho. Claro, é um resultado um pouco distante dos 2 dias prometidos pela empresa japonesa, mas que com uso moderado deverá durar cerca de 1 dia e meio em pleno funcionamento. Mais do que isso é bem provável. E se você quer saber quanto custa esse aparelho, acesse aí o Bond Faro. Lá você encontra as melhores ofertas, vê as lojas mais confiáveis de acordo com a avaliação do EBIT, lê a análise de outros usuários e a avaliação de um especialista. Dá para ver o histórico de preço para analisar se está barato ou não, dá também para colocar um alerta de preço. Quando o produto chegar no valor que você quer pagar, o Bond Faro te avisa. E para ficar ainda mais fácil, dá para fazer tudo isso direto no smartphone ou tablet com o aplicativo Bond Faro. Tem para iPhone e Android, dá para comparar preço até na loja, na frente do vendedor. Aí o cara nunca mais vai te enganar. Baixe lá que é bem legal. Bom, se você ainda tem alguma dúvida sobre o Xperia M4 Aqua, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar. Até logo.